Bem-vindos ao canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje, vamos explorar uma abordagem inovadora no tratamento da artrose, o Complexo B. Enquanto muitos de nós associamos o Complexo B principalmente à energia e ao metabolismo, sua importância na saúde das articulações é muitas vezes subestimada. Vamos mergulhar fundo nesse tema fascinante e descobrir como o Complexo B pode oferecer alívio e suporte para aqueles que lutam contra a artrose. O papel do Complexo B na artrose A artrose é uma condição debilitante que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, resultando em dor e rigidez nas articulações. Embora não haja cura definitiva, abordagens de tratamento multifacetadas podem ajudar a aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Aqui é onde o Complexo B entra em cena. O Complexo B é composto por oito vitaminas diferentes, cada uma desempenhando um papel vital no corpo humano. No contexto da artrose, várias vitaminas do Complexo B se destacam por suas propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e de suporte ao sistema nervoso. A vitamina B3, ou niacina, por exemplo, demonstrou reduzir a inflamação nas articulações, ajudando a aliviar a dor associada à artrose. Da mesma forma, a vitamina B6 desempenha um papel crucial na produção de neurotransmissores que regulam a sensação de dor, oferecendo alívio para aqueles que sofrem com o desconforto articular. Além disso, o ácido fólico, vitamina B9, e a vitamina B12 são essenciais para a saúde dos nervos, promovendo a regeneração e a manutenção das células nervosas danificadas, que podem ocorrer devido à inflamação crônica nas articulações. À medida que continuamos nossa jornada explorando alternativas para o tratamento da artrose, é claro que o Complexo B oferece uma promessa emocionante. Sua capacidade de combater a inflamação, aliviar a dor e suportar a saúde nervosa o torna uma adição valiosa aos regimes de tratamento existentes. No entanto, é importante lembrar que o Complexo B não é uma cura milagrosa. Consultar o médico antes de iniciar qualquer suplementação é essencial, especialmente para aqueles que estão gerenciando condições médicas subjacentes ou tomando medicamentos prescritos. Como sempre, nosso objetivo aqui no canal é a artrite reumatoide, muito além das juntas é fornecer informações precisas e úteis para ajudá-lo a tomar decisões informadas sobre sua saúde. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos relacionados à saúde das articulações. Até a próxima vez, cuide-se e mantenha-se informado!